E olha uma moto furtada foi encontrada em um bairro aqui de Erechim. A motocicleta modelo ITRAXX foi encontrada abandonada na rua Santa Bárbara do bairro Cristo Rei na manhã do último sábado. De acordo com a Brigada Militar, a mesma encontrava-se em situação de furto. Diante dos fatos, a motocicleta foi removida e apresentada à delegacia de polícia para o registro da ocorrência e logo após devolvida ao proprietário.